Quem foi Ramessés III? Rei Ramessés III foi um faraó do antigo Egito que governou durante a XX dinastia, por volta de 1186 a 1155, assim ele foi o segundo faraó da dinastia raméscida e exerceu um poderoso governo. Ramessés III é conhecido por sua liderança militar habilidosa e por repelir várias invasões estrangeiras. E também foi um grande construtor de projetos arquitetônicos impressionantes, incluindo templos e monumentos que são vistos até hoje. Um dos eventos mais notáveis de seu reinado foi uma tentativa de golpe conhecido como Conspiração do Harém. Ele sobreviveu à conspiração, mas sua morte misteriosa tem sido objeto de debate entre os historiadores. O seu túmulo fica localizado no Vale dos Reis, em Luxor. Ele é lembrado como um governante poderoso que defendeu o Egito de ameaças externas e contribuiu para a civilização egípcia durante o novo império.